Eu queria que ficasse muito claro que o agente gelificante, ele pode sim, porventura, ser um agente suspensor em uma determinada formulação, mas não necessariamente um agente suspensor é um agente gelificante, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas confundem esse termo. Por exemplo, o CMC, carboximetilcelulose, quando você vai trabalhar na forma líquida, ela aumenta a consistência da formulação consideravelmente, a gente pode trabalhar como agente suspensor, mas no caso de uma goma, por exemplo, ela já não seria adequada para dar a consistência mais durinha. E o outro ponto é que a gelatina se torna muito interessante nesse processo. Eu já vi algumas formulações, por exemplo, que tem glicerina, que é uma concentração consideravelmente alta, ela é um agente plastificante, mas cuidado para ela não ficar aquela pastilha dura. E o outro ponto é que a gelatina se torna muito alta, mas cuidado para ela não ficar aquela pastilha. Então, eu vou fazer um trabalho que tem glicerina, que é uma força que tem glicerina, mas cuidado para ela não ficar com a glicerina, mas cuidado para ela não ficar aqui mesmo. E o outro ponto é que a gelatina se torna muito alta, mas cuidado para ela não ficar com a glicerina, mas cuidado para ela não ficar com a glicerina.